No Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado ontem, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei para regular o lobby. Nesta atividade, o lobista representa interesses privados junto ao poder público. A proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional traz medidas para tornar mais clara a atuação do profissional de lobby e ter mais efetividade na repressão de condutas inadequadas. São normas para reuniões de lobistas com agentes públicos dos estados, municípios e da União. A audiência deverá ter a participação de mais de um agente público. Os encontros devem estar na agenda pública da autoridade, inclusive quando for pela internet. É proibido receber presentes. Estão previstas ainda regras para receber brindes e também para hospitalidade, quando o agente público viajar para participar de eventos privados. Priorizamos todas as normas da OCDE. O OCDE tem os dez princípios lá, dessas principais leis de lobby pelo mundo. Nós incorporamos equidade, transparência, integridade e é isso que nós vamos cobrar. Cabe ao governo federal dar transparência total a essa agenda, colocar as informações sobre que interesses esses privados estão representando perante o governo. Em vídeo exibido no Palácio do Planalto, durante o evento que celebrou o Dia Internacional contra a Corrupção, o secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, afirmou que o Brasil tem apoiado os esforços internacionais para prevenir a corrupção. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou decreto que cria o sistema eletrônico de agendas para dar mais transparência à participação de agentes públicos do Poder Executivo Federal em reuniões e eventos. Outro decreto assinado pelo presidente amplia a proteção de servidores que denunciarem irregularidades. E o governo ainda lançou um sistema para monitorar a evolução do patrimônio de agentes públicos e detectar enriquecimento ilícito. Vamos arrumando, não dá para arrumar de uma hora para outra. Me sinto muitas vezes impotente, mas o maior exemplo que a gente pode dar é escolher ministérios com critérios. O plano anticorrupção do governo federal completou um ano. Em 2021, a Polícia Federal fez 150 operações de combate à corrupção que resultaram na apreensão de 209 milhões de reais. Mais de 90% desses recursos desviados tinham sido destinados pelo governo federal a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19. Fomos implacáveis contra aqueles que se aproveitaram de um momento de fragilidade da população e de necessidades urgentes na área de saúde para se beneficiar com essa prática criminosa.